Percebi um alto pico de energia quando utilizo. É excelente para treino de alta performance como MMA, futebol e etc. Então vamos lá, será que o quimera extreme ou qualquer outro tipo de termogênico é legal? É interessante para você que tem outros tipos de esportes além da musculação? Uma corrida, um exercício aeróbico, uma dança, luta, futebol, basquete, vôlei, enfim? Sim, galera, porque vai aumentar a sua energia, vai aumentar a sua disposição, vai te deixar mais alerta, com mais foco, mais concentração. Qualquer tipo de esporte vai te ajudar, tá bom? Então você pode tomar um termogênico, um pré-treino para fazer um exercício de endurance ali, um exercício aeróbico sem problema nenhum, tá? A questão é, se você tem algum problema de saúde, problemas no coração e hipertensão, Porque só o exercício em si, principalmente o exercício aeróbico, vai elevar muito a sua temperatura, elevar a sua pressão arterial, tá? Sua frequência cardíaca. Então, se você tem algum tipo de problema desse, não utilize. Mesmo se não for fazer nenhum tipo de atividade física, porque vai elevar a sua frequência cardíaca e vai elevar a sua pressão arterial também, tá bom? Então, vamos lá.